A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos passar para o capítulo das desilusões. Eu começava já pelo Sérgio Pérez, que faz um P2 na qualificação. Acabou a qualificação a dizer que devia ter feito pole position e só não fez por causa de um erro que cometeu na última curva do autódromo e termina em 12º lugar. É para vocês... Eu contrariou-se um bocadinho, porque ele primeiro vem dizer que devia ter ficado em pole e depois vem dizer que não estava à espera de terminar em segundos sequer. Eu não consegui explicar essa contradição do Sérgio, mas de facto esperava-se mais de Sérgio Pérez e teria sido importante ter Sérgio Pérez ali na reta final da corrida para segurar o Lewis Hamilton e talvez se lá tivesse o piloto mexicano, a Lewis Hamilton ficava-se pelo P3 e hoje teríamos um novo líder do Mundial de Fórmula 1. São tudo especulações, mas, Carolina, se eu te assiste, que análise é que faz a corrida de Sérgio Pérez? Eu vou antecipar que te desiludiu. O que é que para ti explica esta corrida? Condições de pista? Inexperiência com o carro?